E aí moçada, beleza? Tem esse game aí, para quem gosta de jogos de navinho, ele está disponível tanto lá na Play Store como na loja da Apple, o seu iPhone, o iPod, o iPad, o tablet, está disponível. Antes ele estava só disponível para iOS, mas já tem as versões para Android também. Vamos jogar? É legalzinho, gente. Foto pra caramba. Vamos lá. Vai pedir uma ajuda. Estou em uma fase muito difícil, não consigo passar. Está bem treta mesmo a fase. Esse aqui pediu ajuda, vamos ajudar ele. Estou com o machadão, tenho várias navinhas já também. Esse que eu estou aqui, olha o machadão. Caiu aqui e o player lá, o segundo player. Faz que é muito difícil, gente, passar. Muito mesmo. Essa daqui é uma delas. Olha que tanto de dano que eu estou tomando. Só dano. Só dano. Só dano monstro. Rebatendo. O que vem. Vamos tomar cuidado. Eu vou morrer. Eu vou morrer. O outro morreu. Vamos ver se ele vai voltar. Ele voltou. Ele voltou. Ele voltou. Ele voltou. Ele voltou. Ele voltou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai vencer, né? Tem que... Está tomando muito dano, gente. Está dando umas travadas e eu não estou conseguindo me esquivar. Acho que eu vou morrer. Eu vou morrer. Agora eu morro. Isso é certeza. Opa. Morri. Não vou reservar o outro, mas eu ajudei ele a passar a fase. Olha onde eu estou. Eu estou em uma fase muito difícil. Cadê ele? Olha, gente. Ele já tem quase todas as estrelas para liberar esse daqui, ó. Mas eu preciso de 400 estrelas. Das fases, das fases, ó. Eu já tenho quase todas as estrelas. O que eu preciso? Mesmo se eu completar essa daqui, ó. 97. Essa outra aqui, ó. Que eu vou liberar esse aviãozinho. Mesmo se eu passar ainda, eu não vou conseguir completar tudo isso aqui, ó. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que comprar mais um avião. Aqui, se eu comprar mais um avião, aqui mais esse daqui. Se eu comprar mais um avião, eu vou conseguir fazer essa inscrição crua aqui, ó. Um ou dois aviões eu vou precisar comprar. Tá vendo, ó. Ó. Esta. Esta. Os que eu tenho, os aviões que eu tenho, eu já fiz quase tudo, ó. Tem um cara que eu ajude. Eu vou entrar no game pra ajudar, porque eu não consigo mais ganhar estrela. Vou ter que juntar dinheiro ou essas moedinhas aqui do game pra conseguir comprar um avião. Vamos ver se dá pra aguentar até o final. Essa daqui. Não sei como eu vou conseguir dar um avião. Se eu não estou ruim se eu perco, ó. Se eu não consigo ir até o final com ele, eu não consigo abrir aquele baúzinho ali que eu peguei, ó. Tá vendo? Ali no canto esquerdo. Aquele baúzinho morre comigo. Eu jogo esse joguinho aqui desde quando lançou. Eu jogo no iOS. Muito legalzinho. Sempre gostei de jogar um joguinho assim, de navio. Eu jogava muito também, é... Quando eu tinha o Mega Drive, eu alugava aquelas fitas na lotadora pra jogar. E o meu irmão geralmente alugava gamezinha assim, ó. O cara tem um dano pra caramba, né. Bom, é que tá no modo fácil, gente. Se fosse no... No médio... Vocês vão ver. Esses helicópteros aí, é... É do mal. Tá dando umas travadas e não consigo não esquivar, ó. Tá nadando pra segurar. Aí, passei com ele. Então, se eu passei com ele, aí eu consigo abrir o baú. Ó, tá vendo, ó. Passei com ele. Consegui abrir o baú. Aí eu ganhei esses joinhos. Ganhei 12 deles. E esse... E essa... Essa cartinha aqui pra... Pros bootzinhos que fica acompanhando. Vou mostrar pra vocês. E essa estrela aqui não influencia em nada. Porque eu já passei a fase. Não influencia em nada. Não ganho nada, ó. Ficou... Ficou a mesma quantidade de estrela. Pessoal aqui pra ajudar mesmo. Se vir em algum baú, eu ganho. Aí eu abro o baú. Aquela cartinha lá é sobre esses robozinhos aqui, ó. Opa. Aqui não pode murchar. Acabou. Ó, tá vendo? É esses robozinhos aqui, ó. Esse aqui, por ser... Esse classe A, ele tem menos dano do que esse daqui, que é a classe B, ó. Aí tem nem mais dano. Aí você conquista as cartinhas, igual tá aqui, ó. Ó, esses eu tenho. Eu já abri ele inteiro. Você conquista as cartinhas, tá vendo? Esse daqui eu não tenho, ó. Ó, aí você completa. Opa. Tá vendo? Aqui eu já tenho, ó. Já posso produzir ele, ó. Ó. Produzir, tá vendo, ó. Burbute. Produzir ele. Porque eu completei a quantidade de cartinha que era necessária. Esse aqui, ó, tem 28 de 200. Então tem que completar tudo pra produzir ele. Ele é ótimo, ó. Ele é um classe S. É a melhor classe. Eu tô juntando pra pegar esse aqui, ó. É o dinheiro desse daqui, 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 ó. Deixa eu ver o que tem aqui, ó. Ó, tá vendo, ó. Aqueles joinhas que você ganha ajudando, você pode gastar aqui, ó. É, posso comprar moeda, posso comprar dinheirinho, moedinha do jogo, que tanto faz você comprar por aqui, ou você comprar com seu cartão. Vou aqui, ó. Geralmente as moedinhas do, do games. Esqueci o nome dessas moedas, a gente tá aqui, ó. E aí, eu posso comprar as cartinhas também, né. Aí diz que tem uma rotação. Ó, pra ver não. Vai redefinir daqui 4 horas e 20 minutos. Vamos fazer isso aqui, que é bom. Esperar mais alguém pedir ajuda. Pra entrar como ajuda. E vou precisar juntar essas moedas aqui. Ou essas moedas aqui, ó. Que eu vou mostrar as alianças. Ó, tá vendo, ó. Preciso comprar. Esse ou esse. Essa aqui é 250 mil, ó. Eu só tenho 26 mil. Na verdade eu queria esse. Mas esse aqui é só com essa moedinha aqui, ó. Isso aqui é muito bom. Esperar. Me ajuda. Já peguei. Progresso diário. Aí tem uns progresso, ó. Se eu receber aqui, desculpa, 300 estrelas lá na fase de cenário, eu vou receber 100 moedinhas. Dessas, às vezes. Aqui, ó. Opa. Apareceu mais uma. Ah, não mudou ainda. Tem essas moedas também. Esses emblemas. Mudou. Deixa eu ver o que tem aqui. É esse aqui que eu produzi, né. Ó, faz 53, faz herói. É difícil fazer herói. Vamos ver como que é esse daqui. Ó. Opa. Parece que eu morri, gente. Tava distraído aqui, ó. Quase que aquele laser me pega. Pra mim, pra se divertir aqui. Ó. Essa aqui é suave. Que é bem tranquilo. Tô vendo, ó. Tô vendo, ó. Dois links. Mais acompanhado com ele. A gente leva fácil. E os robôzinhos lá me dão essas habilidades que vocês vêem aí do lado esquerdo. Cada robôzinho daquele tem uma habilidade diferente. Acho que eu morri. Se eu encostar nesse negócio aí eu morro. Passou. Não vi nenhum gol. Ele já me agradeceu, ó. Vai ser o baú do joinha. E o do robôzinho. Ó, mais um novo. Vamos ver. Opa. Que dela não tinha passado, hein. Ela pediu ajuda. Eu também não tinha passado. Provavelmente uma dessa daqui. Ou era essa, né. Ou era outra em cima. 53. Fácil. Ele tá com manchadão também. Opa. Se vai se encostar aí a gente morro. Ó. A gente tem bastante dano. Esses negócios que se esconde aqui dá raiva porque isso atrapalha. tem uma caixinha aqui, ó. Uma caixinha aqui, ó. Um de caixinha. A intenção de você ajudar é você realmente ajudar uma cara, né, a passar a fase e também ganhar caixinha. A gente não sabe o que pode vir na caixinha, né. Se não matar ela, ela vem em cima do seu. A gente pega o escudo e morrer. Morreu. O helicóptero. Essa fase aqui que eu tô passando agora é aquela herói. A sua. A anterior, eu acho. Parece... É bem parecido, mas é menos atelado. Ela tá vendo, ó. Ganha a recompensa por ajudar. Mais um balzinho de cartinha. Geralmente tá vindo cartinha, né. Às vezes vem equipamento. Que é o equipamento que você... Aqui, ó. O dispositivo. Você coloca aqui, ó. Aí tem escudo. Tem a área. Aí tem esse botãozinho aqui. Caixa preta, ó. Onde você junta quatro peças. Pra fazer uma peça melhor. Ó. Faz noventa. Faz herói. Mas eu não passei ainda, gente. Ele tá pedindo ajuda. Que realmente é muito difícil. Vocês vão ver. Essa fase é muito difícil, cara. Vai vendo. É muita apelação. Muita. Por isso que eu preciso de uma nave mais forte, classe S, pra passar essa fase. Que é muita apelação. Muita. Só começa na apelação. O certo aqui é eu vim com o laser. O apagãozinho laser. Porque o laser, ele bate no escudo, ó. Ele ultrapassa o escudo. Tá vendo que tem um escudinho ali na frente? Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Já era. Não dá, gente. É muito dano. Voa, daqui a pouco. Morri. Isso daqui aqui morri. Muito dano, gente. Faço noventa. Heróico. É. Muito dano. Quer ver? Ó. Essa aqui, ó. 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 Essa aqui é muito dano. É essa fase. E essa daqui, ó. Essa aqui é pior. Essa aqui é noventa. As outras aqui eu passei tudo, ó. Ah, eu tenho essa aqui, ó. Vamos ver se eu consigo passar. Pera aí. Vou pedir ajuda, é claro. Vamos ver. É bem difícil também. Ontem quase que eu passei ela, mas o cara aqui me ajudou, ele se matou. Trolou. Ele tinha bastante dano, mas... Achou pelo menos alguém? Mas o cara trolou, a gente deu uma raiva. Olha... Cadê? Cadê? O barulho... Ó. O slam dele é bom. O slam dele tem bastante dano. Espero que ele passe pra mim, Artel. Aquela lá em cima, a última É esse mesmo robô aí Só pra ler Muito mais a perlação Muito demais, gente, porque você toma muito dano Ó Não tem como se esquivar Tem que ter um avião Muito forte Pra aguentar esses danos Ó Ó Eu vou morrer Na verdade, eu já morri Ó o escudinho lá, tá vendo? Será que eu tenho pra reservar? Ok, gente Ele morreu também Não deu pra passar Essa fase aí, ó Que nós ficamos pra jogar Ela é igualzinha a essa aqui, ó Essa aqui, ó A 80 O robô É igualzinha a 97 Igualzinho Deixa eu ver se é não Deixa eu colocar o pontinho Tá? Eu vou colocar o passar E aí E aí Tá? 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 Eu acho que é igual ao método, quer ver, ó, ele vai aparecer no final, se eu conseguir chegar até lá. A minha vida tá inteira ainda, por enquanto. A minha vida tá inteira ainda, por enquanto. Esses barulhos aí do escudo que é ruim, ó, parece a marca que eu tô. Ó, o laser é esse daí, ó, ele ultrapassa o escudo. Burrice minha, mas o laser tá muito fraco. Agora vai vir, eu acho que é igual aqui. Eu acho. Ah, não, eu não. É pior. Ai, não morre não. Eu preciso passar essa tela. Morrer, morrer. Eu vou ficando por aqui, gente. Um abraço, um beijo e até a próxima vez. Tchau. Tchau.